Meu Deus, parece que nessa aventura, o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha vão me espionar em uma festa do pijama na piscina hoje. Vamos ver o que vai rolar. Uhul! É, papai! Bebê, você tá em cima do cara! Papai, eu tô em cima e nós chegamos na festa! Filho, será que essa aqui é a festa da piscina mais bacana da cidade mesmo? Não tô ouvindo nenhuma música. Eu fiquei descobrindo que essa é a festa do pijama! Festa do pijama? Uou! Será que... Será que a roupa é considerada pijama? Filho, eu acho que não. Será que elas vão maltratar a gente, será? Não sei, será que vai ter um monte de rá-rá-rá? Ai, meu Deus, eles estão rindo da gente só porque a gente tá com o refame de super-herói. Não, não, não! Papai, eu estou envergonhado porque a gente veio pra uma festa da piscina do pijama do Homem-Aranha. Ah, eu tô muito triste, filho, mas eu vou dançar! Eu vou dançar, porque eu não tô feliz! Yeah, 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 yeah! Tá, filho, mas olha só. Você não está sendo aceito por esse grupo, papai, esses casais. Filho, eu tô... Tô bolado. Eu tô vendo. A galera tá muito isolada da gente. Como é que a gente vai fazer pra poder participar dessa festa no pijama? Nós temos que fazer parte do bando. Nós temos que conseguir um pijama! Yeah! Eu acho que você encontrou a solução para todos os nossos problemas. Pijama! Vamos procurar o pijama. Papai, eles têm carros e nós temos um fiat uno que você usa pra colocar antenas para as pessoas. Não tem problema, a gente vai, a gente tenta procurar um pijama lá na loja de roupas. E aí, depois que a gente voltar, acho que a gente vai conseguir participar da festa do pijama na piscina. Yeah! Sabe o que eu tive uma ideia pra gente ir na loja de pijamas da cidade? O nome da loja é Brooklyn Heaven Roblox. Sério? Brooklyn Heaven Roblox. Sabe onde fica? Não, aonde? Na cidade. Caramba, legal, filho, é RP, né? Isso, é RP do Roblox. Perfeito, agora vamos fazer o seguinte, será que eu tô chegando? Ah! Papai, o nosso carro teve uma coisa legal. Filho, era o meu único carro, filho! Ah, que tristeza! Era o meu único carro, que tristeza, minha vida! Ah! 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 Por favor, deixe seu joinha no meu vídeo pra eu poder comprar um carro novo, porque esse carro é comprado no servidor com VIP e eu tenho que pagar dinheiro de verdade. Ah! Ah! A música tá tocando ainda nessa luna! Ah! Ah! Eu já baixei o volume! Agora vamos fazer o seguinte, filho. Vamos na loja Brooklyn Heaven! É por aqui já a loja. A gente tá sem carro, mas ainda temos esperança... Bum, 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 papai! Nós estamos sem carro, mas ainda temos esperança de ficarmos legais pra festa do pijama. Não, 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 não! Pera aí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Sim, papai! O bombeiro é do canal do... Lockish! Bom, 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 bombeiro! Meu Deus, olha só o carro do Chase da Paw Patrol! A Patrulha Canina vai linkar tudo! Que legal! Tá, filha, ali. Aquela Suburban é a loja de pijamas e nós vamos poder usar um pijama. Eu quero um pijama da cor do meu canal do YouTube, azul e rosa. E você pode usar uma fralda e tirar sua roupa de aranha cabeçuda. É verdade! Eu posso colocar a fraldinha aqui na loja da Brooklyn Heaven! Perfeito, vou entrar aqui no provador. E aí, papai, tu é feio, hein? Tô brincando, tô brincando! Eu me achei maneiro e muito descolado com esse meu cabelo de Justin Bieber dos anos 1990. Você tá parecendo um atendente de telemarketing, papai! Parece que eu vim do filme do Cyberpunk 2077, filho. Sim! E eu pareço o quê? Filho, você fez a tatuagem da aranha no seu peito, filho? É rena, é rena. Ah, é tatuagem de rena. Papai, 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 papai! Olha aqui meus amigos! Olha meus amigos! Meus amigos! O Big e o Mac! Ou seja, eles dois juntos são um Big Mac! Big Mac! Eu tenho alergia! Eu tenho alergia a Big Mac! Alergia a Big Mac! Eu tenho alergia! Eu tenho alergia a... Meninas! Ah, ele tá vindo, papai! Ele tá vindo! Oi, senhor! Obrigado por ter me dado um golpe. Eu acordei agora, tá? Papai! Vença o mal com bem! Filho, tem um livro aí? Papai, eu não dei um livro! Isso serve? Quero mostrar pra ele um livro. Porque você só combate violência com um livro. Papel amassado! Papel amassado! Bolinha de papel! É um livro amassado! Toma! Eu tava com saudade disso! Tá, filho, agora a gente tem que dar um jeito de voltar pra lá. Aqui tem um carro do meu amigo invisível. Tu lembra o dinheiro? Homem invisível, tu lembra o dinheiro? Eu lembro. Lembra? Esse carrinho é bem legal, né, papai? Parece o das branquelas. Não, papai! Não vai pular sem você, bebê! Filho! Papai! Chegamos na festa, filho. Chegamos de helicóptero, agora é tipo elite. Uou, olha isso! Agora a gente tá super junto com a galera! Na festa de pijama! Festa de pijama! Me sentindo incluso! Sim! Isso é super divertido! Olha o som que tá tocando! Nós espionamos os casais na festa de pijama! A galera aqui tá tudo espionada já, né, filho? Sim! Agora eu vou espioná-los mais de pé! Epa, desculpa, moça! Aqui eu vou espionar o pé! Uuuu! Yeah! 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 Temos, gente! Yeah! 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 Eu também, filho! Tá muito divertido essa festa! Tô dançando pra dedéu! Vamos achar os salgadinhos! Eu tô com fome! Vamos, filho! Será que tem salgadinhos pra onde? Ai, pai! Não olha pra... Por aqui, filho! Será que tem salgadinho aqui? É! Por aqui, papai! Olha aqui! Olha, Ney! Tá tendo uma festa muito mais legal no vizinho! É! Vamos! A festa do vizinho é mais verde! Yeah! É verde nada aqui! Não tem grama! Aqui é tudo concreto! Uou! Uou! Ai! Vamos na brincadeira de empurrar o outro na piscina! Não, filho! Isso não é saudável não, filho! Yeah! Filhas! A gente venceu na vida! A gente vai ter uma festa de pijama! E 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 vai ter uma festa de pijama! Com o Homem-Aranha! Com tudo se gostaria!